Olá turma dos 11 metros, por aqui é PX3 Canadá 9503, operador Yanilton, a cidade vai sendo Itaara. Estou gravando esse vídeo aí para cumprimentar o Costa, os demais colegas de norte a sul aí, tá? Agora no começo do mês de agosto eu tive o privilegio de receber aqui a bandeira e o certificado aí da faixa dos 11 metros, o certificado dos 50 anos e mais um brasãozinho aí dos 51 anos da faixa de cidadão, tá? E expressar toda a minha alegria de ter recebido esse material e agradecer muito ao Costa, ao Cedio, toda com a turma aí que idealizaram esse movimento aí, tá? Que foi tão bom, movimentou bastante a faixa, tá? Que estava meio apagada. Espero que a propagação volte aí para dar os ars da graça, para não se privilegiar com esse contato aí com essa turma aí do norte do Brasil, tá? Que a gente aqui no sul, quando não tem propagação, fica tão difícil, né? A gente não consegue falar com ninguém, tá? E também comentário que eu comecei no rádio lá em 1993, primeiro meu rádio foi uma linha 100, 40 canais em AM, depois, com o tempo, eu tive o Galaxy Proto, depois foi trocando e tive tantos rádios, tá? Aí eu mesmo fazia minhas antenas, fazia a Plano Terra, fazia a Litorânea, fazia a Delta, a Delta Looping, que é a antena que eu uso muito, gosto muito para fazer DX aí, né? E foi assim, comecei assim, por intermédio de um... Eu trabalhava num posto a combustível, quando eu era de menor ainda, tá? E o patrão lá tinha um... Tinha um rádio PX, falava com os cargueiros e aí nasceu minha paixão. Depois, com o tempo, que eu fiquei de maior, daí fui incentivado por um primo meu, daí foi quando eu comecei, lá em 1993, tá? Que até hoje estou por aqui, tá? Então, com muito orgulho, comunico a todos os colegas aí, ó. E gostaria de agradecer muito o Costa pelo belíssimo movimento que ele fez aí da faixa aí de cidadão 50 anos, tá? Que eu acho que não pode morrer, que por mais que a pandemia atrapalhou um pouco, mas ainda está continuando por aí, tá, turma? Espero que a população abra, que a gente consiga fazer muito especial com toda essa galera aí dos 11 metros aí, tá? Todo o Brasil aí, imenso o Brasil. Até o pessoal aqui da fronteira aí, os irmãos aí. Tá, turma? Um grande abraço a todos. Valeu, Costa, EPX3, Canadá 9503, que é o operador Anilto, a cidade é Itaara, aqui no Rio Grande do Sul, tá, turma? Abraço!